Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de flash. Bom, tropa, hoje a gente vai tentar raidar essa base gigantesca, galera, de clã, tá? Essa base aqui tá em frente a Bill aqui, tropa. Vamos ver se a gente consegue raidar ela. Aparentemente por dentro da tudo de queda também, tropa. Eu espero que não esteja de ferro, né? Ah, mas... Faltou três bomba óleo ainda, tá fabricando aqui. Acho que vai faltar uma ainda, tropa. Não, vai explicar. Beleza, quebrou. Oxe, já tá aberto aqui, ó. Meu amigo. Nossa, tropa, deu no meio do loot, ó o cara correndo aqui, ó. Vai, meu Deus do céu, desbuga, desbuga. Tome. Tome, farmando hora. X a lenda, X farmador de hora. Nossa senhora, tropa. Ixi, balturo vazio, meu Deus do céu. Boa, já temos uma arma, já pode se defender aqui dentro, galera. Chegamos pela área, já estamos se armando. Cadê as roupas? Eu quero as roupas agora. É, mas loot que é bom não tem nada, né? Eu tô tudo bugado, tropa. Meu Deus do céu. Opa, tem... É, corda, eu vou precisar de muita coisa. Opa, olha a platina aqui. Oi, platina. Tome, tomo. Eu morreu a bosta. Platina, respeito igual. Putz, que me chamou. Eu vou quebrar as camas deles aqui, né, tropa? Colocar a bomba nas camas aqui, já quebra logo tudo. Cartãozinho verde, beleza. Provavelmente, vamos fazer na bio. Cartão verde da bio, né, tropa? Bom, velho, agora não sei se eu vou conseguir sair daqui de dentro, né, tropa? O cara tá online. Cadê? Opa, treino de bomba óleo, beleza. Estil, é, estil, não, titânio. Nossa senhora. Tem do chique ainda, tropa. Cadê as fortes dessa base, hein? Ó a platina aqui. Meu Deus, que bug é esse, tropa? Bug não, agora aqui foi porque eu caí, meu menino. Bom, beleza. Três bomba óleo. Aba! Faltou uma ainda. Meu Deus do céu. Corre, corre, ó. Corre, socorro. Extrudiu. Meu Deus do céu, que é a puta, tropa. Colocar logo duas bomba óleo aqui em seguida. Pronto, já quebrou aqui também. Ah, não deu tempo, galera. Bom, ainda bem que eu não fui, né, senão eu ia ficar trancado lá dentro, né, tropa? Lá fora, na verdade, né? Vou começar a se armar aqui, galera. Começar a vestir a roupa completa de osso. Caramba, vai faltar a bota, tropa. Não completou, completou, deu certo, tropa. Aí, chegamos pelado pra raidar. Já estamos armados e full osso. Galera, vou fazer o seguinte, eu vou quebrar... Ó o platina aqui, ó. Oi, bem. Nem tá me vendo, tropa. Olha isso, toma. Toma. Ah, o gabinete aqui. Bom, eu acho que eu já sabia o gabinete que tava aí, né, tropa? Não é possível, né? Aba! Trod? Ué? A bomba não foi, não, tropa. Oi, platina! Nossa senhora, o cara é esperto. Nossa senhora, o cara constrói muito rápido, galera. Meu Deus do céu. Socorro, bem. Vamos quebrar essa negocinha aqui, tropa. Na hora que ele abrir a porta... Oi, bem! Caraca, tropa, esse cara é muito rápido. É o Bob, o construtor. Galera, vamos fazer o seguinte, vamos quebrar essas caixas, quebrar tudo aqui dentro, tropa. Dá prejuízo pros caras, já que eu não vou conseguir sair aqui com o loot. Vou dropar isso aqui tudo no chão, galera. Vou deixar sumir tudo. Deixa sumir tudo esse loot aqui, galera. Já com o... Vou ter que perder tudo mesmo. Olha, o cara é muito rápido. Meu Deus do céu, tropa. Caraca, o cara é muito rápido. Olha aí, vai construindo e upando a pedra já, ó. O loot tá todo no chão aqui, galera. Vou deixar sumir. Ah, a cama dele aqui, ó. Fica da mãe. Sabia que tinha cama. Vai, vai, vai. Três bomba óleo, três bomba óleo. Fica mais uma. Eita merda, não deu tempo, tropa. Meu Deus. Socorro. Ah, agora fiquei preso. Ferrou. Ah, já era, tropa. E o problema é que ainda vai dar tempo de ele conseguir pegar o loot, né? E ele tá arrumando as paredes que tá em decay, ó. Colocar uma coisa aqui. Eu acho que ele vai quebrar a paredes, tropa. Ele quebrar, nós vasos. O problema é que eu ia colocar a bomba óleo aqui, né, galera? Daí ferrou. Ó, quebrou. Quebrou. Oi, platina. Tome. 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 Vai, vai. Socorro. Morreu. Beleza. Ah, ficou trancado, tropa. Sacou o moço pra deixar a bomba ali? Vai, vai. Corre, corre. Buga, buga, buga. Não morri, tropa. Boa. Tá pegando o dano na escada, galera. Ó, troca. Outra dica pra vocês. Viu? Quando tiver raidando, coloca a escada aqui. Quando tiver preso assim, ó. Ó, aí, tropa. Ó, pegou o dano na escada, tá vendo? E eu não morri. Lembrando que é parede de pedra, tá? É de madeira, tá, tropa. Se fosse de pedra ali, eu teria morrido. Que a escada tá quase quebrando. Mais uma bomba, a escada quebra. Mas aí, se você tiver mais escada, você coloca mais escada, né, tropa? Então é mais uma dica, tá? É uma coisa que eu não sabia também, viu, galera? Ó, o luxo dele aqui, ó. Tava cheio de madeira e pedra. Ó, quebrou. Oi, platina. Tome. Ele morreu igual a bosta platina e respeitou, ó, pra bem. Recuperamos, galera. Vamos continuar o raid. Vamos continuar o raid. Vamos continuar arrebentando essa base aqui, galera. Vamos abrir essa base de um lado pro outro. Vamos ver se eu acho a cama dele aqui, galera. Ele tem mais cama. Estudiu, beleza? Ó, ele tá guardando o luxo tudo aqui, ó. Falei, tropa. O cara é esperto, ó. Ele construiu toda a base e já juntou todo o luxo que tava no chão, ó. Olha aí, eu tô falando. Agora aqui. Será que a gente quebra aqui, tropa? Bom, vou pegar o loot de volta, galera. Agora acho que eu vou conseguir sair. Ele não tem mais cama, não, tropa. Se ele tiver mais cama, ele tá bem longe daqui. Ele deve tá com tempo de cama também, né? Então dá tempo pra gente sair daqui de dentro com o loot. Tem muita bomba, ó, né, tropa? No início do servidor já. Vamos quebrar aqui, ó. Ó, o outro aqui até agora farmando hora. Ah, gente, farmando hora aí, Plachinovski. Galera, olha aqui o gabinete. Tá de pedra. Meu Deus, como é que eu não vi isso antes, tropa? Meu... Ah, não, tropa. Meu Deus, eu não acredito que eu gastei bomba à toa. Deixa eu fabricar as 10 bombolas aqui, galera, rapidinho. Galera, como é que eu não vi isso antes, meu Deus? Olha ali, ó. Galera que joga em clã, tropa. Presta atenção nisso daqui, tropa. Ó, não deixa o gabinete assim, ó. Meu Deus, tá de pedra aqui. Olha isso, 10 bombolas até pegar a raidar essa base. Uma base gigantesca, galera. Essa base é muito grande por fora. Olha aí o gabinete aqui, ó. Galera que joga em clã e tropa. Na hora de fazer a base de vocês, fazer essas bases gigantescas, presta atenção na hora... Onde você vai deixar o gabinete. E a terceira base com raiva assim, galera. A base gigantesca, só que onde tá o gabinete tá de pedra. Tá tudo de ferro e sempre tem uma parte de pedra ali, onde você... É... Onde você consegue raiva o gabinete por causa de uma parede de pedra. Por quê? Porque é falta de atenção. Então, a galera que joga em clã aí, que fique responsável pela construção da... Olha as forjas aqui, ó. Olha o tanto de forja. A galera que joga em clã, o que fique responsável pela construção da base... Vou chamar os plásticos aqui já, tropa. Tem uma fórmula de bomba óleo ali na bancada. Falei pra ele pegar já. Já encheu uma mochila também. Vou começar a ir pra base aqui agora, tropa. Olha pra vocês ver o tamanho dessa base aqui, galera. Não tinha luz. Porém, era um clã que dá muito trabalho para o servidor, né, só. Que era um clã grande. Um clã completo. Um clã completo. Não sei o que falar. Pláter! Nossa, mano, vai entrar. Voa a linha. Olha o outro aqui, ó. Desistiu já, ó. Esse guerreiro que tava com uma engúria. Tava dando contra a raid. Tá servindo no raid, na verdade, né. Esse cara jogou muito bem, jogou muito bem mesmo. Esse cara tá de parabéns, tropa. Negócio que eu comecei aí. Eu tinha muita bombola, tropa. Então não tinha como... Não tinha o que fazer, galera. Não adianta. E ele também não tinha... Enfim, né, galera. Aquele negócio da escada ali. Que coisa que eu também não sabia, né. Esse negócio da escada. Você coloca a escada, toma dano na escada. E você não toma dano, tá, tropa? Então eu consegui sair daquele quadradinho, né. Mas ele fez do jeito certo, né, tropa. Se eu não tivesse descoberto aquilo ali. Ele teria conseguido dar o contra-a-raio normalmente, né. Teria salvado a base, né, tropa. Algum loot ali com certeza foi perdido, né, tropa. Que Deus dá em minuto, some tudo. Aí começar a juntar o loot todo aqui agora, galera. Levar todo o loot embora. Tinha deixado o meu aqui dentro. Por quê? Porque eu deixei o meu loot trancado aqui dentro, galera. Porque caso eu morresse lá fora, né. Os caras, a vez, estavam ali fora esperando pra dar o counter-hide. Pra matar a gente e pegar o loot, né. Ó, o ferro nem precisa mais. Aí o tanto de gente no repórter. Provavelmente era só os caras do plant já ficou off, tropa. É isso aí, acabou. E era uma vez a base pro Tinovski. Bom, então é isso aí, tropa. Agora vamos levar o loot embora pra base. Chegar aqui na base agora já vamos terminar de fazer a base, né, galera. Falta só o muro aqui agora. Dar upada no muro aqui rapidinho. Colocar a janela de ferro. E pronto, a base já vai estar totalmente pronta, né, tropa. Os patinóis já entrou aqui pra jogar com o alfa. Eu acho que são eles que vão ficar no servidor, né, tropa. Falei pra eles se vocês quiserem chamar mais alguém também. Como eu não vou ficar no servidor, tropa. Então não tem porquê... Enfim, é isso que é isso que vai jogar, né, galera. Então é isso que escolhe o jeito que eles querem jogar aqui, né. Lembrando que esse aqui é o servidor FURIA, tá, tropa. E esse servidor já acabou, tá, bem. Esse vídeo que eu gravasse foi na passada, tá, tropa. Amanhã é segunda-feira, né, velho. Segunda-feira o alfa já começa o outro servidor aí, galera. Provavelmente eu vou iniciar o outro servidor FURIA, tá. E também o servidor Guardian ou Captura, tá, tropa. Que é o que eu vou anunciar pra vocês. É onde que eu vou estar jogando. Pra gente jogar todo mundo junto aí com os inscritos, beleza. Falta só colocar o rastrador ali agora. Então é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Se inscreve no canal pra próxima. Deixa o like. Plata. Tchau, tchau.